Alô pessoal, aqui quem está falando é o professor Fernando Grins do canal omatematico.com Nesse vídeo vamos dar prosseguimento ao curso rápido de derivadas Vou deixar duas dicas para vocês aqui, se vocês quiserem acessar os vídeos anteriores a este Vocês cliquem aqui que vocês terão acesso a todos os vídeos que eu já produzi E se vocês clicarem aqui, vocês terão acesso a um vídeo que trata da potenciação Muito importante para o conteúdo que vai ser desenvolvido neste vídeo Mas, neste vídeo, nós vamos fazer quatro exercícios de derivada Vamos derivar esta função, depois esta, depois esta e finalmente vamos derivar esta Dessa forma, a gente vai aprender as principais propriedades da derivada Vamos derivar, então, esta função aqui para começar Bom, para derivar esta função aqui, então, eu tenho que conhecer as propriedades das potências Aquelas propriedades do vídeo que eu recomandei no início Mas eu vou fazer uma revisão, que propriedade seria esta? Bom, aqui está a propriedade que a gente viu lá na oitava série Estamos relembrando aqui Raiz enésima de A elevado na P é igual a A P sobre N Vocês podem falar assim Quem está na sombra passa para o Sol e quem está no Sol passa para a sombra Dessa forma, vocês vão decorar mais facilmente Realmente, quem está protegido fica desprotegido E quem está desprotegido fica protegido Então, vamos ver, neste caso, o 3 é o P E o N, que é este aqui, quando não tem nada ali, pessoal A gente sabe que é o número 2 que tem ali Então, um 2, raiz quadrada E aí, então, podemos transformar X Quem está na sombra, que é o 3 aqui, passa para o Sol Quem está no Sol, que é o 2, passa para a sombra Ok, então, agora nós transformamos a nossa função raiz Em uma função potência E dessa forma, podemos nos enquadrar em um caso de derivação Vai ficar X na 3 sobre 2 E aí, eu caio na derivada de uma potência Porque eu tenho, na verdade, uma função potência agora Então, eu já coloquei aqui para vocês X na P é o caso que eu me enquadrei E a derivada de uma função X na P É P, X na P menos 1 Esse 3 meios, para nós, é o P Que escorrega para frente Então, fazendo Y linha Que agora vai ser a derivada E se escreve essa linha para caracterizar a derivada É 3 sobre 2 X Na 3 sobre 2 Menos 1, como está ali Fazendo a subtração Desses dois números Fazer aqui só de cima Aqui, pessoal 3 sobre 2 menos 1 Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum aqui Que é 2 2 dividido por 2 dá 1 Vezes 3 dá 3 E aqui tem umzinho invisível 2 dividido por 1 dá 2 Dá 2 aqui também Multiplica, divide e depois multiplica Resposta 1 sobre 2 Então, 1 sobre 2 é o resultado dessa subtração Então, colocando aqui Y linha É 3 sobre 2 X elevado a 1 sobre 2 Também podemos, né Retroceder para a forma de raiz Porque isso aqui O resultado de potência Muitos professores, às vezes Não gostam Eles preferem que a resposta Fique no formato de raiz Bom, eu já coloquei aqui Para vocês verem Qual é a propriedade que eu me enquadrei E eu vou agora fazer o seguinte Esse que está embaixo Vai para dentro Que é o 2 Vamos colocar aqui para vocês verem O 3,5 fica na frente Vai ficar a raiz De quem? Quem está na sombra Passa para o Sol O N aqui para nós é o 2 E o P aqui é o 1 Então, fica X elevado a 1 Então, essa é a conversão da potência para a raiz Quem está na sombra passa para o Sol Quem está no Sol passa para a sombra Bom, agora colocando aqui embaixo direitinho Y linha vai ser 3 sobre 2 Raiz quadrada de X na 1 Que não precisa colocar quando é 2 aqui Tá, pessoal? Bom, este exercício está encerrado Vamos passar para o outro Este exercício, então Que eu estou me propondo a fazer É uma preparação para o exercício seguinte Na verdade Eu já fiz derivada de função Quando o X está no denominador Então, aqui a propriedade que eu vou usar Para passar ele para cima E transformar isso aí em uma potência Bom, aqui está, pessoal Já copiei para vocês a característica O X na 3 aqui É o A na P Onde o P é o 3 Ele passa para cima Com o expoente negativo Desta forma Eu me enquadro na derivada De uma função potência O 2 permanece lá em cima E o X com o seu expoente 3 Passa para cima E fica negativo o expoente X na menos 3 Então, está aí, pessoal Agora que eu cheguei nessa situação Eu me enquadrei na função potência E a derivada de uma função potência Aí está, então, a derivada X na P Onde o P é menos 3 Escorrega para frente E subtrai 1 lá de cima Então, a derivada Y' Que a gente tem que colocar essa linha Para caracterizar a derivada É duas vezes O menos 3 que escorrega para frente X na menos 3 Menos 1 2 vezes 3 é menos 6 X na menos 4 Ok Y' Próxima coisa que eu tenho que fazer E é muito habitual É fazer com que isso aqui fique positivo Passando para o denominador Usando a mesma propriedade que eu usei Então, aqui está, pessoal Já coloquei a propriedade que eu tenho que usar E aí, então, agora Eu vou passar esse X na menos 4 Para o denominador Com o expoente positivo Utilizando isso aqui Y' Vai ser Menos 6 que fica em cima Dividido por X elevado na quarta Está aí mais uma derivada resolvida Vamos passar para a seguinte Bom, esta função Eu vou derivar novamente E vou fazer o quê? Transformar esta raiz em potência Para poder começar Então, a gente usa essa mesma propriedade Fazendo com que o 4, que é o P Que está na sombra Passe para o Sol E quem está no Sol Passa para a sombra Então, vai ficar 4 terços aqui embaixo Colocando a função nesse formato F de X Vai ser igual a 5 em cima Dividido por X na 4 sobre 3 Ok Próxima coisa que eu vou ter que fazer É passar esse X na 4 terços para o numerador Ele está no denominador Usando aquela mesma propriedade Aqui está a propriedade Está no denominador Passa para o numerador Com o expoente negativo Que é o que vai acontecer aqui Então, F de X Vai ficar o 5 que está lá em cima Vezes X na 4 sobre 3 negativo Bom, agora Nós nos enquadramos na derivada De uma função potência Ou seja, nós temos uma função potência Bom, pessoal Aqui eu já coloquei para vocês A situação que eu me enquadro E aí, claro Vamos fazer a derivada Que isso aqui já não é nenhuma novidade Este 5 permanece aqui na frente Escorrega Menos 4 sobre 3 para frente X elevado a menos 4 sobre 3 Menos 1 E aí, claro Agora vamos ter que fazer subtração Subtrair Estes dois aqui Fazer no cantinho aqui Menos 4 terço Menos 1 Mínimo múltiplo comum é 3 3 dividido por 3 dá 1 Vezes menos 4 dá menos 4 Menos 3 dividido por 1 dá 3 Vezes menos 1 é menos 3 4, 5, 6, 6, 7 terços É o que eu tenho aqui em cima O resultado disso aqui Foi feito aqui 7 terços E aqui, claro Eu posso multiplicar o 5 pelo 4 E o 1 invisível pelo 3 E aí nós teremos Menos 20 terços 5 vezes 4 é menos 5 vezes 4 dá 20 Mais com menos, menos E 1 vezes 3 dá 3 E x Na menos 7 terços Claro que isto aqui é a nossa derivada da função Novamente Novamente, este expoente negativo Eu posso passar para baixo Para o denominador Com aquela propriedadezinha Porque os professores gostam mais da resposta Em forma de raiz Aqui estamos, então Quando o expoente está negativo Ele vai para baixo E aí ficará F'x Igual Menos 20 Sobre 3 Que é este 3 que está embaixo E este aqui Como está negativo Vai para baixo Fica x 7 Sobre 3 Elevado na 7 Sobre 3 Positivo Então Agora Mais uma coisa que eu posso fazer É transformar Voltar A colocar na forma de raiz Que é muito preferido Pelos professores Então eu já coloquei aqui para vocês Ficará aqui F'x É igual Menos 20 Em cima Normal Embaixo fica 3 Aí vem a raiz x Aquela historinha Quem está na sombra Passa para o sol E quem está no sol Passa para a sombra Então esta é a resposta Da nossa derivada Vamos passar para outra derivada Então Bom Finalmente Pessoal Vamos fazer esta Que é um pouquinho mais complexa Mas se a gente conseguir Enxergar alguns atalhos A gente não sofre tanto Eu estou vendo que isto aqui É x na 3 Vezes raiz de x Claro que esta raiz de x Eu vou transformar Em uma potência Com a propriedade Da raiz Aquela Que a gente já viu Aqui está a propriedade Que eu já coloquei E aí Para nós aqui O n Que está dentro Do radical É o 2 Quando não tem nada É 2 E aqui em cima Quando não tem nada É porque é 1 E aí a gente novamente Aplica aquilo Quem está na sombra Passa para o sol E quem está no sol Passa para a sombra Então vamos fazer Esta transformação Para ver o que a gente consegue G de x é 3 X na 3 Vezes X na Quem está na sombra Passa para o sol E quem está no sol Passa para a sombra Está aí Sobre x na 2 Bom Eu estou enxergando Uma coisa Que eu não consigo resistir Pessoal É isso aqui Tem potências Divisão de potências Com a mesma base Então ao invés De fazer o produto Multiplicar essa Por essa E depois dividir Eu vou fazer o seguinte Eu vou inverter a ordem Eu vou primeiro Executar isso aqui Porque daí Eu consigo fazer de cabeça O que eu consigo fazer de cabeça Que base iguais Conserva a base E subtrai os expoentes Aqui está pessoal A na N Que é o 3 Dividido por A na M Que o M é o 2 Então eu conservo a base E só subtrai os expoentes Aí eu consigo sair Simplificar enormemente Isso aqui Que ainda é minha função Nem é derivada ainda Ficará 3x Na 3 Menos 2 Usando isso aqui Claro Vezes o x Na 1 sobre 2 Que eu não fiz nada ainda E aí eu posso fazer de cabeça Sem fração Sem nada ainda Sendo envolvida Isso facilitou enormemente Né A minha execução Aqui Fica 1 E x Na 1 Sobre 2 Agora sim Eu tenho Um produto de potências E aí eu vou me enquadrar Naquela outra situação E não vou poder fugir De uma fração Que também não é o fim do mundo Aqui está o que eu quis dizer Pessoal x é o primeiro a Na n que é o 1 Depois o a na m O m é o 2 Conserva-se a base E somos expoentes Vamos lá então G de x Fazendo né Exatamente isso aqui É 3 Que fica paradinho na frente x na 1 Mais 1 Sobre 2 Perfeito Agora eu tenho que somar 1 mais 1 Sobre 2 Tirando o mínimo Múltiplo comum Que é 2 2 dividido por esse 1 Invisível Dá 2 Vezes 1 Dá 2 Mais 2 Dividido por 2 Dá 1 Vezes 1 Dá 1 A resposta é 3 sobre 2 3 sobre 2 É a resposta Do resultado Dessa soma aqui Então g de x Igual a 3 x Elevado na 3 Sobre 2 Finalmente Eu tenho uma função simples Potência apenas Uma potência apenas Agora eu posso usar aquela propriedade Da derivada das potências Então derivada de uma potência A gente já está cansado de ver né x na p Onde o p é o 3 Sobre 2 E aí a derivada Que agora eu vou derivar né Finalmente G' de x Igual a 3 Vezes 3 Sobre 2 Que escorrega para frente Isso aqui x Elevado a 3 Sobre 2 Menos 1 Novamente Temos que fazer a subtração Disso aqui Mas Temos que também Multiplicar 3 vezes 3 Dá 9 Então aqui vai dar G' De x Vai ser 9 Meios Vezes x Na Bom Aí fazendo essa subtração Vamos fazer aqui Separadamente O mínimo múltiplo 3 sobre 2 Menos 1 O mínimo múltiplo é 2 Dividido por 2 Dá 1 Vezes 3 Dá 3 Menos Aqui tem um invisível 2 dividido por 1 Dá 2 Vezes 2 Dá 2 2 dividido por 1 Dá 2 Vezes 1 Dá 2 Resposta 1 sobre 2 Então a resposta Disso aqui Aqui em cima Vai ficar 1 sobre 2 O que eu ainda posso Vir a fazer? Essa resposta Pode ser colocada De uma forma mais Assim Habitual para os professores Em forma de raiz Então eu já coloquei Aqui do ladinho Nosso G' Passando a limpo Este 9 sobre 2 Permanece 9 sobre 2 E aqui no caso Então O que está embaixo Que está na sombra Passa para o sol Passa dentro Dessa raiz aqui Então fica a raiz O 2 aqui dentro X elevado na E claro que quem está no sol Passa para a sombra Então este 1 aqui Fica aqui dentro Protegido Quando o número for 2 Aqui não precisa colocar Né pessoal? E quando for 1 Aqui também não precisa colocar Eu coloquei só para vocês entenderem Mas eu posso escrever Mais habitualmente 9 9 raiz de x apenas Sobre 2 Então esta é a derivada Da nossa função Bom pessoal Esse vídeo Então eu encerro Por aqui 4 exercícios No próximo vídeo Eu vou dar prosseguimento A esse assunto Se vocês gostarem Clique no positivo Divulguem nas redes sociais E inscreva-se no meu canal Então até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí